Música Acabou há pouco a inauguração de Ponte Salazar. O Presidente Américo Tomás foi um dos primeiros a passar o teste na Nova Ponte. A cerimónia foi esta manhã em ambiente de festa dos dois lados do rio. Esta é a maior obra pública feita até hoje em Portugal. A Ponte abre ao público ainda esta tarde. Por agora é tudo neste direto.